E aí, galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. E eu quero falar nesse vídeo o seguinte, quem é o senador que barrerou, que embarrerou essa lei anti-imigrante da Flórida. O nome dele é Miguel Dias de La Portilha. Se eu falei o nome certo, né? O cara é um advogado, tá bom? Um advogado e um senhor advogado. Ele não é pouco, não. Ele é um bom advogado. E ele está no segundo mandato dele de senador pela Flórida. E realmente ele não vai assinar, não vai passar, não vai fazer nada a respeito dessa lei, porque ele é o presidente do Comitê de Justiça do Senado na Flórida. Então, ele já decidiu, ele já deu a explicação, já deu a declaração que ele não vai ser a favor dessa lei. E essa lei não vai nem ser ouvida pela comissão. Então, daí vocês sabem o que vai acontecer, não é? A lei não vai passar. E outra, ele também é membro da Associação dos Construtores do Sul da Flórida. Ele é membro do Builders Association of South Florida. Então, ele tem algum interesse também na Associação de Construção no Sul da Flórida. E qualquer firma que queira, como se diz assim, pegar um permit para trabalhar, para construir casos, para fazer... Desculpa, gente. Construção, para fazer bairros, eles precisam da ajuda dessa instituição aqui, dessa associação. E a associação já tem 70 anos de vida. Então, vamos lá. Ele é advogado, ele é filósofo, ele é o cara. Deixa eu ler mais aqui sobre ele, para vocês terem uma ideia aqui de quem está se falando, né? E, no caso, ele falou, não vai sair nada, não vai ter, não vai nem ser ouvida essa lei. E é isso aí, ele é o cara que manda. Eu tinha aqui mais detalhes aqui sobre ele. E, para quem pensa que ele é mexicano, não, ele não é mexicano. Ele é nascido na Flórida mesmo. Ele é descendente de cubano. E os cubanos, gente, quando eles chegam nos Estados Unidos, vindo de Cuba, fugindo de Cuba, num barco, existe uma lei que é... Acho que é lei dos pés secos, lei dos pés molhados, um negócio assim. Que, se você for cubano, você sai de Cuba, você foge num barco. E, se você chegar na praia, você conseguir pisar na praia, automaticamente você tem direito a um green card para o resto da vida. Esse green card não tem validade. Não tem validade, não. Ele é para o resto da vida. Você é um green card especial, dado pelo governo americano, para todo cubano que consegue fugir da ilha. E, no caso dele, ele não fugiu, né? Ele nasceu na Flórida. E ele é descendente de cubano. E aí, vocês sabem, a comunidade cubana é grande demais na Flórida, né? E o mandato dele vai até 2018. Então, até 2018, a não ser que entre alguém diferente, né? Nessa comissão do Senado, e aí deixa passar uma lei anti-migração. Mas, enquanto ele estiver lá, pelo que ele sinalizou, ele não vai deixar nenhuma lei passar. Não vai acontecer nada. Então, o pessoal aí que mora na Flórida, o pessoal que estava com medo, que estava assustado, né? Com toda essa notícia, com tudo isso que acontece aí, né? Segundo esse senador aí, pode ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada agora. Porém, se você pegar e analisar, né? Quem é esse senador, você vai ter mais certeza ainda que ele não tem interesse nenhum de que uma lei dessa passe, né? Ainda mais ele sendo um dos membros dessa associação de construtores do sul da Flórida. Então, é uma pessoa, assim, altamente qualificada, ele tem bagagem, ele está no seu segundo mandato de senador e, por incrível que pareça, né? Ele pertence ao Partido Republicano, né? Que é um partido que está sempre falando contra o Obama, contra favorecer a lei de migração para os imigrantes. Então, gente, eu queria dar só esse detalhe aqui para vocês, de quem é esse senador, porque muita gente está vendo aí a notícia, mas não sabe, né, do que se passa ao certo. E eu não sei se existe alguma informação em português, e no caso, a maioria do pessoal interessado fala português, muita gente não sabe inglês, né? Então, se você tem alguma dificuldade em inglês, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te ajudar em termos de informação. Agora, claro, nada é garantido nesse país, nada é garantido nem na nossa vida, né? Quando você levanta, acorda e vai trabalhar, não é garantido que você vai voltar. Então, alguém pode falar assim, ah, mas não é garantido, essa lei pode passar algum dia. É, pode passar, a lei pode mudar a qualquer hora, a qualquer instante, ok? Mas, por enquanto, é isso que está acontecendo lá na Flórida, e esse senador, como ele é presidente da Comissão de Justiça do Senado, e toda lei tem que passar na mão dele para que essa comissão avalie uma lei antes dela ser levada para ser sancionada pelo governador. E, no caso, agora, essa lei, em particular, não passa, ok? Aqui é o JC, com mais esse esclarecimento para você. Não deixe de comentar, de likear, e, se possível, de compartilhar aí. E a gente tem a live mais tarde, né? Estou eu aqui no quarto da bagunça, tenho que ajeitar o quarto para ficar prontinho aqui para a nossa live especial, ok? Um abração para você aí, aqui é o JC. Bye! Tchau, 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 tchau Obrigado.